Hoje vamos falar de um perfumão, um perfumão mesmo noturno, para eventos, ser elogiado, com um do sor diferenciado. Vamos falar dele. Eu estou falando de Alexandria, da marca Manciello, inspirado no Armani Code Absolu. Armani. Bora ver? Galera, vou falar rapidinho para vocês, um lugar para vocês adquirir amostras ou decantes. Se você não sabe o que é um decante, ele é uma fração do perfume original, do frasco original, num pequeno recipiente de vidro, tá? De 2ml, 5ml, 15ml, aqui com borrifador, tá bom? Na Bar do Decantes você vai encontrar a maior variedade da perfumagem de nicho no Brasil. Todas as marcas disponíveis com frete grátis, tá? Um site bem fácil, intuitivo, para você entrar lá, montar o seu carrinho, fazer a sua compra e ainda ter frete grátis. Na Bar do Decantes você tem as maiores variedades da perfumagem de nicho. E não é só nicho não, tá? Tem perfumaria de nicho, tem perfumaria importada, inclusive até mesmo contratipos, tá bom? Das melhores casas nacionais de contratipos do Brasil e também do exterior. Então, pensou em decantes ou amostras? Bar do Decantes. Vou deixar fixado aqui nos comentários o link da Bar do Decantes, do site www.bardodecantes.com.br, tá bom senhores? Pensou em amostras ou decantes da perfumagem de nicho? Bar do Decantes, sua loja de decantes na internet. Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bardo aqui. Vamos falar hoje do Alexandria, da marca Nuanciello, inspirada no Manicote Absolu. E eu vou falar por que você precisa ter esse perfume, se ele vai combinar com você. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Vídeos todos os dias no canal Gravata Perfumada. Nós juntos aqui, eu e você, vamos descobrir um perfume que vai combinar com você, vai enriquecer o seu armário. Pagando, ó, precinho, tá bom? Vamos lá, você vê a apresentação do frasco da Alexandria, da marca Nuanciello. Uma apresentação bonita, sóbria, elegante da marca Nuanciello. Uma das melhores marcas de inspirados no Brasil, inclusive, eles fazem inspirados da perfumária de nicho também. Os perfumes deles são maravilhosos, tem bastante desempenho, fixação. Muito difícil você ser decepcionado com essa marca Nuanciello, que é referência em perfumes inspirados. O que acontece quando você borrifa esse perfume? Você vai sentir uma áurea muito gostosa de duçor. Você sente duçor com cítricos. Como se os cítricos tivessem sido mergulhados em favatonque e baunilha. Só que o destaque, no início, são as notas mais cítricas, mais voláteis. Conforme o tempo vai passando, dali dois, três minutos, essas notas cítricas se esvaiam, ou mergulham, são mergulhados para ingredientes mais gourmands, como a baunilha, a fava tonka. Você sente a temperada da noz moscada aqui, que dá uma equilibrada, mas realmente você sente mais essa coisa da fava tonka, junto com a baunilha, cítrico. Enfim, o perfume vai evoluindo e você sente um toque elegante. O toque da camurça, que dá um toque de couro. Um couro mais fácil, o perfume fica doce, fica um pouco fechado, lembrando aqueles perfumes bem noturnos para a noite, bem gostoso, dando essa aula de sofisticação, o do soro, sofisticado. Um perfume bem noturno, tá? Você sente a todo momento que é um perfume bem noturno, tá bom? Em questão de semelhança, que a todo momento, desde o início, do meio e da base do perfume, você nota a noz moscada se esforçando para atingir a similaridade. Na verdade, aqui, a alta similaridade. É claro que aqui não vai ter o DNA da Armani, mas se você quer semelhança e você quer desempenho, você vai ter um perfume bem poderoso, com uma excelente fixação. Para que eu vejo isso? Para todo mundo, desde um adolescente com atitude, até uma pessoa mais madura, tranquilo, tá? Para usar um perfume, na minha opinião, exclusivamente noturno. Eu não acho que esse perfume seja para o trabalho, por causa do do soro dele, tá? Para mim, esse perfume, ele é um perfume mais para a noite, para eventos, para a festa, para um encontro romântico. É isso que fala esse perfume para mim, tá? Essa é a minha impressão. A nota que eu dou para esse perfume é 10 de 10. É um perfume maravilhoso, com boa fixação, boa projeção. Você vai ser notado, tá? E se você quer um perfume noturno, com um do soro, sofisticado, com nuances abaunilhadas, fava tonka e couro ou camurça, né? Você encontrou a Alexandria da marca Nuanciello, que é um excelente inspirado do perfume da Armani, o Armani Code Absoluto. Tá bom, senhores? Todos os perfumes da marca Nuanciello você vai encontrar no site da Nuanciello, que eu vou deixar aqui no link da descrição. E se você quer decantes desse perfume, no site da Bar do Decantes. Tá bom, senhores? Um belíssimo perfume, perfume bem gostoso. Dá para usar muito à noite, tá? Em eventos, situações noturnas, maravilhosa fragrância. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, apertar o sino para receber as notificações. Eu não vou parar até você cheirar grande. Você sabe disso. E pagando, bem pouquinho. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.